Qual foi o prêmio? A primeira vez foi a sensação de start que eu recebi no dia 23 de março e agora foi duas portas e uma lança Ô, vamos esfregar nesse homem aqui pra resenha da sorte, cavalo aguiado você não comprou a sua cartela, tem 5 reais aí, tá pensando em quê? É legal tomar um café, não, tome não compro uma carteirinha só com 5 É pessoal, a moto aqui, ganhou 3 motos, rapaz, certo? É que todas as motos foram vendidas Aliás, só veio duas, né? A outra eles vão entregar o dinheiro em espécie pra ele Mas eles já tinham feito negócio aqui nas motos Passou a Broise aqui em 2003 por 17 mil e a Popa aqui vendeu por 12, certo? Foi feito negócio já Raíssa Alves Raíssa Alves está presente aqui Oi Raíssa, é você essa mulher de sorte? Essa mulher feliz porque ganhou o Totolec Que honra isso E pra cá, pra fazer a sua apresentação Você vai já entrar em grana Feliz porque ganhou o Totolec Feliz porque ganhou o segundo prêmio E também o ganhador do terceiro prêmio Também, giro da sorte Faturou 3 mil reais Foi ele Pedro Lucas Carneiro Apresenta, Pedro Lucas Carneiro Alô, Pedro Lucas Alô, Contrador feliz Contrador de sorte Vai já, já É você, Pedro Lucas? Olha aí, rapaz Que bem novinho Que coisa maravilhosa Você aposentaria o seu Dário Porque nesse momento Eu sou só o locor O homem que ele é aquele dali Olha ali Seu Dário Veio lá O que será meu bim Pra trazer a sorte O dinheiro Pra Itapivó E você aproveita Contra a sua cartela Do Totolec Vimos Aqui a Elza Vendedora Pequete E a Erika A nossa vendedora Do Totolec Estão aqui Com a nossa equipe Pra dar esse suporte Pra ver nas vendas Nós iremos Há uns 4 meses Ele ganhou uma moto No segundo prêmio No segundo prêmio Na moto E agora vamos sozinha Não dividiu com ninguém Agora ele não deu chance Pra ninguém Isso é todo meu O primeiro prêmio É todo meu É só pra mim E eu vou ganhar Não é que ganhou mesmo Não é o Zé Pô coisa boa Já da Oliveira Prepara o seu gogó Prepara a sua garganta Porque do Nigo Você vai dizer Na tela da TV Saiu pra Itapivó Que o primeiro prêmio Mais uma vez Abraçar o amigo Marcelo Também representando O Totolec Marcando presença Aqui pro Totolec Aqui em Itapivó Na pessoa do nosso Gerente comercial Seu Dário E a gente ficou muito feliz Porque mais uma vez A nossa regional Está entregando Uma chupa Carga de prêmios Aos seus cobradores Tá bom? Cadê essa? Essa banda maravilhosa Meu amigo Cowboy Cowboy de ouro Mas ele tá aqui Muita gente comprando Aproveitou Com sua cartela pessoal Porque já já Eu vou começar a pagar Olha aí pessoal O que ele ganhou aqui Tá bem Minha amiga Tudo bem? O Pop e uma broz É o Totolec É o Totolec Me dá Os Veadores Primeiros Daquilo Segundo Terceiro Ainda vamos para as rodadas E estamos bem Para os 19 bolas E também para os 19 bolas E também para os 19 bolas Olha aí Beleza Olha aí Bem-vindos É o Totolec Ainda vamos para as rodadas E também para as rodadas E as rodadas E a gente quer Para as rodadas E também para as rodadas E também para as rodadas E a gente quer E a gente quer E a gente quer Então hoje eu morro de amor Coitadinho de mim Apaixonado como estou Ou ela vem à janela Então hoje eu morro de amor Bota pra moer, meu senhor poder Tô de olho miúdinho de olho pra casa dela Olha pra casa dela É um olho na porta e um outro na janela E é da porta pra janela pra ver se eu vejo ela É um olho na porta e um outro na janela E é da porta pra janela pra ver se eu vejo ela Tô de olho miúdinho de olho pra casa dela Olha pra casa dela É um olho na porta e um outro na janela E é da porta pra janela pra ver se eu vejo ela É um olho na porta e um outro na janela O amor é bonito, é maravilhoso E gostoso é o olhar de uma mulher Quando a gente quer e quando ela quer E é isso que eu não quero pra mim Mas quando, mas quando, mas quando Mas quando sim, coitadinho de mim Apaixonado como estou Ou ela vem à janela E hoje o mundo quer ou Coitadinho de mim Apaixonado como estou Ou ela vem à janela Então hoje o mundo te amou Eu tô de olho, nem rodinho De olhar pra casa dela Olhar pra casa dela É o olho na porta e o olho na janela É da porta pra janela Pra ver se eu vejo ela É o olho na porta e o olho na janela É da porta pra janela Pra ver se eu vejo ela Eu tô de olho, nem rodinho De olhar pra casa dela Olhar pra casa dela É o olho na porta e o olho na janela É da porta pra janela Pra ver se eu vejo ela É o olho na porta e o olho na janela É da porta pra janela Pra ver se eu vejo ela O amor é bonito, é maravilhoso Gostou de olhar de uma mulher Quanto a gente quer e tudo ela quer E é esse que a minha é que tá me machucando Machucando, machucando, machucando Coitadinho de mim Apaixonado como estou Ou ela tem a janela Ou então eu vou, vou te amor